salve salve galera trazendo para vocês a localização da madame nazar ela se encontra aqui em manteca falls o posto de viagem mais próximo é o rancho mcfarlane e os desafios diários de hoje carnes e animais vendidas dia de jogo sem atingir o nível de hostilidade alta guaxinins americanos esfolados rook berries da califórnia colhidos missão de telegrama concluída máscaras usadas sapos bois americanos coletados deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito youtube divulgar o trabalho da gente valeu eu queria falar para vocês que essa máscara de bandido que tem aqui na nazar não funciona se você não tiver nenhuma máscara usa bandana a parada compra ela ok e que tem aqui na R Secretaria de Marketing aparentemente tira 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 on tira tira tira